É assim que a gente começa agora os vídeos novos por causa da nossa mãe que mandou matar nós Aí os caras ficam caçando eu na rua Ó Vou morrer, o vídeo nem começou Voltei aqui o save porque pelo amor de Deus, ó os caras vem matar Opa, dropou um colete, aí valeu a pena Tá difícil achar colete nesse jogo, não tem no Amunation Eu vi um cara comentando que tem no Peer Mas né, tá meio raridade deixar a coleta aqui Tudo bem pessoal? Não era pra ter começado, era pra ter dado tudo bem pra vocês, tudo certinho Acalmaria antes Vamos lá Tá, então tá tudo certo com o Leone e com o JD Mas ainda tá tendo algumas brigas da máfia Ih, missão de seguir no C... Tá, vamos lá Vá até a mansão do Salvatore O máximo partirá às 8h50, daqui 1 minuto e 35 Vamos lá Nossa, o carro que tava aqui sumiu, aquele carro era massa, velho Nunca canso de usar moto aqui nesse jogo Porque no GTA 3 não tem né, então vê, moto aqui é diferente nessa cidade No Vice lá já tinha né, então era normal Isso aqui tá com uma música de... cara de música que dá copyright, eu vou até mudar Até agora não tivemos nenhum problema de copyright tá, mas tem a chance É que sempre quando tem muito tempo que eu não falo nada, a música fica muito tempo, eu corto né Mas não vai... Ah, esse direto tinha É que lá tem muita música famosa né Que mano engraçado, parece de outro jogo, até diferente o modelo Vai inventar a história de seguir helicóptero com moto Tem a impressão que vai dar ruim, sempre dá Vamos lá É difícil jogar sem conhecer os jogos né Me sinto meio cegas Tá tudo certo aí galera Esse vídeo tá saindo na quinta né Quase chegando o final de semana Deu o rei ligado, hashtag paz Hoje eu vou aproveitar e já gravar o vídeo de terça também, o GTAzinho Vamos pegar aqui o caminho do meio do mato mesmo Vou indo na manha, na manha Os caras feios pra caralho hein mano Umas meia touca na cabeça Meia calça Parece que os sidacos estão negociando aí com os diablos É isso mesmo, é os diablos Do GTA 3 né, que tem esse carro Exatamente esse carro aqui ó Não sei se é coincidência demais Esse carro é o carro dos diablos, é isso né Vamos seguir de moto que tá dando certo Até fiquei com vontade de pegar o carro ali mas Sai daí velho Batidão Ele tá parando aqui nesse prédio Ó bico A loja de roupa do GTA San Andrés Não tinha nesse universo Acho que foi colocado Ou tinha Tá e aí O que que eu faço Eu tenho que entrar pelo beco aqui velho Tá 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 Chuvinha A chuva boa né Ih A gente tá escondido atrás de uns bairros explosivos Não sei se é uma boa ideia Eles falam italiano É um leone Vira o nóis também Realmente furtivo Não é o nosso esquema né Ainda bem que esses barril aqui Não é explosivo É os barril amarelo Nossa agora já tô vendo Mano olha o meu colete velho Se eu não tivesse com o colete Eu já tava morto velho Olha que jogo Safado cara Nossa não tô enxergando nada Escuridão Tem uma droga ali em cima Deixa as coisas em câmera lenta Nunca gostei de pegar esses itens no jogo Eu sempre achei meio Meio menes Vou pegar aqui já A triade também tá aqui é A máfia do peixe Tô ligado É São eles ou são os diablos Tô um pouco confuso Mas enfim Tem o diablo Tem a triade A máfia Os ladrão brincando na cidade né Ok Missão meio Meio bunda né Não teve um momento muito emocionante Uma reviravolta Vamos aproveitar Já fazer mais uma Tamo aqui do lado do clube Eu gosto aqui desse jogo Porque ele é aquele GTA 3 As missões é rápida É vai e vem Rapidão Não é que nem o Vice City Stories lá Que tinha que ir de uma ponta a outra Da cena toda hora Assim Só de zoeira Vamos fazer mais uma missão Do JD Até porque não tem outra Missão pra fazer né A gente limpou legal o mapa O Homem de Honra Vamos ver Qual é que é O JD ele tá sendo Vai ser consagrado como parte da máfia mesmo né Dentro do clube deles A oficialização Só que está cheirando armadilha Me lembrou até do filme Cassino Que eles fazem isso Com um dos personagens lá Com o Joey Patch Isso aqui tá cheirando Que Não sei Essa cerimônia aí Vão tentar matar o gordão Tô chutando Talvez não É que lembrou muito esse filme É porque o Ih mano Os caras da outra máfia Olha o FPS Que que é isso Dois de FPS velho Que lixo Os caras da máfia Do sindaco Tá vindo aí Que o JD Trabalhava pra essa máfia né Mas meio que o Leon O Leon adotou eles Velho Por que que tá lagando assim Velho Que tranqueira mano Dois FPS o jogo Pelo amor Olha lá o cara se matou Pouco tombo né Beleza Bicho burro Bom Talvez não seja pra matar ele Ou Por que que a cerimônia é no lixão Sabia velho Sabia velho Sabia velho Eu conheço o filme de máfia italiana Não é de hoje No lixão também né Era óbvio Isso é feito num Uma cerimônia mó da hora Os caras cortam Cortam pra misturar o sangue É bagulho de maluco Com santo católico Doideira Bom Vamos lá Deixa o Mike em sua casa E o presuntão aí né mano Não acho que vai Vamos deixar o mano lá E desovar esse carro aqui Curti Os policiais nos viram com o carro Meu Deus Agora tem essa Ah tem que jogar o carro no Rio Tipo o CJ na missão lá dele Se jogar com o carro do famoso Do empresário né Que tem lá Lembrei disso Ah e pode ser qualquer Rio pelo jeito né O jogo não mostrou nada Então Cadê o mar Tem que achar o mar né Se eu tacar fogo O jogo vai Da missão falha Tenho certeza Cara Cadê o mar desse jogo velho Aqui Vamos entrar aqui no protesto mesmo Esse protesto nunca acaba Ó a polícia saiu da onde? Do além Do além Boa Por um segundo Eu esqueci que nesse GTA O cara não nada velho Olha aqui o colete Eu pensei Cara e se ele não pular Eu vou morrer Eu fiquei com medo Quem que tá ligando Esse cara é um Manece Vincenzo Mano Lembra? Tratou nós mó mal O Salvatore mandou ele embora E nós substituímos ele Agora ele tá falando Pra encontrar com ele É o Tony já falou Tá Que convite é esse aí? Isso aí vai dar ruim Vincenzo ali no mapa Vamos ver aqui O que que o Vincenzo quer Nessa última missão Pra nós encerrar o vídeo Fazer isso aí um pouquinho Mais longo hoje Os últimos foram meio curtos Fazer uma missão aqui É que esse jogo aqui Eu acho que também Tô pressentindo Que ele vai acabar rapidinho Tudo bem que tem a outra parte De Liberty City ainda É Talvez demore um pouco ainda É que ele parece tão rapidinho As missãozinha O Vincenzo ele fica mais ou menos Esse barracão lembra A garagem do Joey Mas a garagem do Joey Lá do outro lado E acho que não é do Joey ainda Nessa altura do campeonato Que é no passado O Massacre da Motosserra Em Portland Adorei o nome da missão Tomara que não seja com nós Vinny eu estou aqui Onde você está? Tá cheirando uma armadilha É não sei Até que largou uma aí Que quase me convenceu Me dá essa moto aí Utilizarei melhor que você A sua vida Valeu os 30 segundos Que eu vou ficar nessa moto Coitado Nem 30 vai ser Olha essa parte Não tem no GTA 3 Legal Novidades Novidades Vou de moto mesmo Ai Mano isso aqui está muito fedendo armadilha Que dúvida né Tem que ser muito tonto Olha que doideira é essa Gostei mano Esse jogo tem muito mais Personalidade do que o Vice City Stories Não tem nem o que falar Quem não vê isso é cego Ou é muito apegado A uma Nostalgia Porque não é possível Esse aqui se vê que tipo Os caras fizeram com amor Vice City Stories é meio de qualquer jeito Ou esse revólver aqui É pica hein Vou usar ele Coletinha Deixa aí Vai aqui né Eu subo depois Se pegar se precisar É tipo uma luta de chefe Mano O Liberty City Stories O Vice City Stories Tivemos bagulho assim De De fases de mini chefes né Eu posso usar A motosserra se eu quiser também Vou usar Calma aí Que porra é essa velho O cara encosta em mim Eu morro Meu Deus Vamos lá Vou tentar agora Usar a motosserra Olha quase que eu levei Vem aqui Não é uma boa ideia É um lixo Tome ele Tome ele Tome ele Caraca que cagada Quase que eu morri Os caras grudam Eu morro na hora Acho que só você sabe usar motosserra Eu também sei Quase Tomar distância Meu Deus Velho Velho Burro Reumático Travado Do caralho Não consegue se mexer E aí o Esclerosado Chama 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 Vermes Agora vai vir o Vincenzo Achei que ele ficava mais pro final Esse mano Eu já imaginava que ele tinha um chefe Chegou a tua hora velho Vincenzo Será mesmo Cala a boca Tome ele Quase hein Essas lutas aqui é complicada Um chutinho Achei que ele ia chegar espancado Do jeito que ele é louco Espancar o corpo Beleza Vá até a saída Se não tiver todo mundo inspirando aqui armado Tá tudo certo Tem o colete aqui em cima né Que eu deixei passar antes Que eu tava cheio Vou pegar ele aqui Uma bala Já vou gastar pra não me atrapalhar Pra não pegar uma arma vazia já A doze também tá com uma bala velho Porra aí foda hein Acho que acabou Ação The action is over O macacão agora está disponível em sua casa Volte aqui a noite vestindo Pra jogar smash Pega o macacão Vem aqui pra você jogar alguma coisa O jogo falou Que doideira velho Ele será que ficou sabendo Que nós matamos o Vincenzo Eita nem ele Já tinha mandado o Vincenzo embora né Galera Massa o vídeo Vamos encerrar aqui nesse lugar bonitão Terça-feira a gente se vê de novo Obrigado a todo mundo que viu até o final Um grande abraço do Guzang E até a próxima Espero que tenham curtido de coração